Boa tarde, amigos. Estou aqui na clínica Santa Maria, a clínica do doutor Geraldo. Estive em entrevista com ele. Agora estou mostrando aqui a sala de espera, as pessoas. Todas aqui esperando, aguardando o atendimento. Sua estrutura física aqui. Beleza? E essa é uma clínica reconhecida aqui na região, em São José do Egito, mas procurada por pessoas da Paraíba, de Pernambuco, dessa região aqui, pelo nome que tem. Muito boa. E é serviço de qualidade prestado aqui na nossa região. Beleza? Um agradecimento a todos. Seja feliz. Um abraço a todos.